Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o SMTP do Cpanel no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress e aqui nele nós vamos fazer a configuração do SMTP, que é quando você envia e-mails pela sua hospedagem de sites e não pelo PHP. Então, o que nós vamos fazer aqui na hospedagem é vir no lado da esquerda e vir na opção de plugins. Vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você já tem criado. Vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. Será aberto a página de biblioteca de plugins. Podemos ir no lado da direita, no botão pesquisar plugin. E aqui nós vamos digitar o seguinte termo, SMTP. Então, você vai digitar SMTP. E depois de digitar, vai aparecer diversos e-mails. E o primeiro deles é o wp-mail SMTP do WPFarance. E é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, o que vamos fazer é clicar no botão instalar agora. E em seguida, vamos clicar no botão ativar. Será então aberto a página de configuração do plugins. E nós vamos clicar no botão vamos começar. Aqui ele vai pedir para a gente escolher o nosso mailer SMTP. E o que nós vamos fazer é descer a tela. Vai ter várias opções. Tem a opção do Google, do Outlook, do Azure. Mas nós vamos vir na opção outro SMTP. Em seguida, vamos clicar no botão à direita salvar e continuar. E agora, nós vamos configurar o SMTP. Para fazer a configuração do SMTP, você precisa ter uma conta de e-mail criado dentro da sua hospedagem de sites. Então, você já tem que ter um e-mail funcionando. Então, você tem que conseguir, de uma caixa, enviar e receber e-mails. E através dessa conta, você vai configurar aqui no seu WordPress. Mas relaxa que eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que ele pede é o servidor de SMTP. Eu vou deixar isso para depois, que eu explico um pouco melhor como funciona. A criptografia, você vai deixar na opção TLS e o valor padrão 587. E abaixo, marcado a caixa autenticação. E ele vai pedir o nome de usuário e senha. E aqui, você vai colocar o e-mail que você tem configurado na sua hospedagem. No meu caso, o meu e-mail é contato.arroba.site.tutorial.com.br E do seu lado, você vai colocar o e-mail que você tem criado na sua hospedagem. E abaixo, ele vai pedir a senha desse e-mail. Então, você vai colocar a mesma senha que você usa para acessar essa caixa de e-mail. Em seguida, ele vai pedir os dados do remetente. Então, aqui o remetente, você vai colocar o nome do remetente dos e-mails. Ou seja, você vai enviar e-mail caso a pessoa responder. Quem enviou, no caso, seu remetente, vai ser esse nome. Então, aqui você pode colocar o nome da sua empresa, o seu nome, o seu nome, mais o nome da sua empresa. Coloque o que você quiser, sem problema nenhum. E em seguida, tem a opção de e-mail do remetente. O padrão é que ele vai puxar o e-mail configurado no seu WordPress. Porém, o que você tem que colocar é o mesmo e-mail do nome do usuário. Então, aqui eu coloquei contato.arroba.site.tutorial.com.br Do seu lado, você vai colocar o seu e-mail. E aqui no campo e-mail do remetente, você é obrigado a colocar o mesmo nome. Se não colocar, ele vai dar um erro na hora de enviar os e-mails. Ele vai se conectar ao SMTP, mas não vai conseguir enviar os e-mails do WordPress. Então, vamos colocar o nosso nome. Então, são essas as configurações que a gente precisa fazer. E agora a gente vai subir para configurar o servidor de SMTP. Então, para nos auxiliar nesse vídeo, nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde é que ele tem os servidores SMTP das principais empresas. Então, tem as informações de Cpanion, Host, Glocal Web, GoDaddy, Walking, Host, HostGator. E agora, como o painel da nossa hospedagem, que a gente utiliza a hospedagem, é o Cpanion. Então, nós vamos utilizar o SMTP mail. O nome do seu domínio. Então, mail.seudomínio.com. E aqui você vai substituir o seu domínio. Então, o que eu vou fazer é voltar no WordPress. E aqui no campo de SMTP, eu vou digitar mail. O nome do meu domínio. E no caso é site.tutorial.com.br. Então, ficando mail.sitetutorial.com.br. E do seu lado, você vai configurar o SMTP com o seu domínio. E após adicionar o servidor aqui, basta descer a tela até o final. E vir no lado da direita e clicar no botão salvar e continuar. Então, basta clicar. E na página seguinte, vai perguntar quais recursos desejamos enviar. Então, quais recursos a gente deseja ativo. E que tem capacidade de entrega de e-mails, rastreamento de erro de e-mail, formulário de contato inteligente. WordPress do kit, resumo semanal. Nós vamos deixar tudo isso marcado. E abaixo, tem aqui registro de e-mail detalhado, relatório, alerta. Isso aqui seria tudo da versão Pro. Então, você precisa pagar a versão paga do WPS-MTP mail para utilizar. Porém, o resto é tudo gratuito. Então, nós vamos usar a parte gratuita. Não vamos fazer nada. Em seguida, vamos, no lado da direita, salvar e continuar. Na página seguinte, ele pede para a gente ajudar a melhorar o plugin. Nós vamos clicar simplesmente no botão pular esse passo. Em seguida, ele vai falar para a gente digitar a nossa chave de licença. Então, caso você tenha a versão paga desse plugin, você vai colocar a chave aqui. Como eu não tenho, que eu vou usar só a gratuita, eu vou no lado da direita e clicar no botão pular esse passo. Agora, ele vai verificar a configuração do nosso SMTP. Então, basta guardar. E que ele fale parabéns, você configurou o SMTP mail. E tem algumas recomendações de plugin para você usar. Então, tem o plugin do Google Analytics, do código SNIP e alguns outros plugins para você utilizar. E eu vou descer até o final e vir no lado da esquerda e clicar no botão enviar um e-mail de teste. Basta clicar. Você será redirecionado para a página de teste. Ele vai pedir para você enviar um teste de e-mail. Você vai enviar para... Você pode colocar qualquer e-mail. Não tem problema, fica ao seu critério. Aqui ele vai usar o e-mail padrão do WordPress. Então, o e-mail que está configurado no nosso WordPress. Eu vou deixar assim mesmo. Você pode colocar qualquer caixa. HTML eu vou deixar ativo. E vou no lado da direita e clicar no botão enviar e-mail. Então, basta guardar enquanto ele vai fazer o teste. E prontinho. Aqui ele fala que o e-mail de teste pode ter sido enviado. E ele dá uma mensagem, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. O que significa? Que o e-mail foi enviado. Então, ele está funcionando corretamente. Porém, ele está notificando que o DMARC não está configurado. E você pode ignorar. Caso você queira configurar o DMARC no seu domínio, você pode ficar à vontade. Aqui no Hostub eu tenho tutorial ensinando a fazer isso. Porém, isso aqui é só mais um sistema de verificação de e-mail. Não é obrigatório. Ele não vai deixar de funcionar. Mas fica uma recomendação. Mas com isso, agora ele fala que o e-mail pode ter sido enviado. Isso quer dizer que deu certo. Se não der, se dá uma mensagem vermelha bem grande falando que deu erro. Mas como não deu, funcionou certo. E a gente conseguiu configurar o SMTP aqui da nossa hospedagem. No nosso site Wordpress. E agora, com isso, o seu Wordpress vai enviar e-mail corretamente. Se ele estiver tendo algum problema anterior que ele não está vendo e-mail. Não vai mais dar esse erro. E você vai conseguir usar o SMTP corretamente aqui no Wordpress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!